Beleza pessoal? Seja bem-vindo aqui no canal GD Filmes e Fotos É um prazer ter você aqui junto com a gente Assistindo a mais esse vídeo E hoje eu gostaria de convidar todos vocês para junto com a gente Dar um passeio bem radical aqui na Caverna do Deda Aqui em Serra Negra E eu gostaria de convidar todos vocês para seguir com a gente nessa viagem Beleza? E hoje quem está aqui nos dando a honra Dani, como você já conhece E hoje a gente trouxe uma turma de peso aqui Luciana Jonatas Eric Pronto E a gente quer convidar todos vocês aí para seguir junto com a gente nesse passeio E a gente gostaria de convidar todos vocês para ficar junto com a gente para assistir esse vídeo E desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Clica no sininho para receber todas as notificações Marque seus amigos Comenta aí embaixo aí Tá certo? Segue com a gente Vamos nessa! Tchau! 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 A gente está aqui se aproximando Em direção a caverna do Deda Eu gostaria de convidar você Se você ainda não é inscrito no nosso canal GD Filmes e Fotos A clicar aqui embaixo E a se inscrever no canal Dá um joinha Deixa o seu like de confiança Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais Se inscreva Vamos fortalecer esse canal Quero convidar você também a compartilhar esse vídeo Clique no sininho Dá um joinha Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto